Música Sucesso total na quarta e última etapa do circuito de corridas TV Atalaia Unimed E como todo mundo esperava, tudo terminou com uma grande festa na Orla de Atalaia A quarta e última etapa do circuito de corridas TV Atalaia Unimed Teve como homenageado o sergipano Oviedo Teixeira A corrida reuniu cerca de mil pessoas no estacionamento da Passarela do Caranguejo da Orla de Atalaia O ambiente era de uma verdadeira festa Música Está encerrando hoje com chave de ouro Porque é propício para a corrida e atingindo o objetivo tanto da TV Atalaia como da Unimed Que é promover a saúde Com grande satisfação que a gente está aqui hoje para este ano mais uma etapa da TV Atalaia Que é um fechamento e agradeço à TV Atalaia a oportunidade de estar aqui vivenciando isso Com todos os participantes, as pessoas que apostaram nesse projeto O aquecimento ficou por conta da música eletrônica e exercícios físicos Entre os participantes, pessoas de todas as idades, atletas e paratletas Com o objetivo de celebrar a qualidade de vida Eu estou muito feliz por participar dessas etapas da corrida da TV Atalaia Como de todas as corridas que está tendo em Aracaju Agradeço muito à TV Atalaia por esse incentivo Eu vou participar e estou esperando ganhar o carro também, né? Os paratletas saíram primeiro Em seguida, os atletas e corredores A prova foi dividida em duas etapas De 5 e 10 quilômetros Na etapa de 5 quilômetros Uma baiana e um pernambucano Garantiram o primeiro lugar nas categorias feminino e masculino É uma vitória muito importante para mim É que estou aí chegando com os melhores do Nordeste E estou me destacando Eu tive uma alegria e bênção Ano passado eu fiquei em segundo lugar nos 5 Ontem cheguei de viagem Tentei uma garganta inflamada Tive febre hoje Mas ainda assim, deu ser maravilhoso No pódio de 10 quilômetros Marile e Marcos mais uma vez chegaram na frente Uma felicidade muito grande Estar participando aqui da última etapa Onde eu fui campeão da segunda, da terceira e da quarta etapa Treinei muito para essa prova Só pensando no lugar mais alto do pódio E aí, consegui, graças a Deus Os paratletas se esforçaram para buscar as melhores colocações Aécio se consagrou como tricampeão Aqui na TV Atalaia, tricampeão, graças a Deus E é o esforço e a oportunidade que a TV Atalaia dá para a gente A equipe de jornalistas e apresentadores da TV do Sergipanos Também marcou presença na quarta etapa Dividindo as alegrias e emoções ao completar a corrida Além dos prêmios aos vencedores, um dos momentos mais esperados foi o sorteio deste carro zero quilômetro Para quem participou das quatro etapas Esta foi uma forma encontrada para agradecer ao público pelo engajamento no projeto Silvan Santos foi o grande vencedor O atleta levou para casa as chaves de um veículo no valor de aproximadamente 40 mil reais A gente pensa que Deus nos esqueceu Mas eu quero dizer que Deus jamais esquece seus filhos Sucesso total do circuito A gente está muito feliz E 2018 promete o circuito de corridas TV Atalaia em média A TV Atalaia tem apostado cada vez mais no esporte Como o campeonato Sergipano O circuito de corridas Em breve teremos outra novidade em 2018 Para o ano 2018 com certeza tem muito mais E agora com novidades que a gente não pode contar por enquanto A última corrida do ano foi encerrada com um show para o público A dupla Rafa e Pipo Marques com os clássicos do Axé Muito bom, hein? E a festa continua aqui no Atalaia Esporte Eu estou com o repórter Venilson Santana ao vivo Que está lá com os campeões, não é isso mesmo, Venilson? Pois é, Gemília, a gente continua aqui falando ainda dessa corrida E está aqui todo mundo já posicionado Olha aqui os corredores, os vencedores Todos aqui devidamente referenciados com seus troféus E é mais do que justo que a gente continue falando deles Mas o Andrei de Souza, um dos organizadores aqui É conversa com a gente Como é que a gente pode avaliar esse resultado, Andrei? Então, o resultado do circuito, fantástico, maravilhoso A gente está premiando os atletas aqui Os primeiros colocados do ranking, da faixa etária Das quatro etapas Eles correram as quatro etapas a mesma quilometragem Tanto nos cinco quanto nos dez E estão aqui recebendo o seu troféu aí, felizes, graças a Deus Aqui a gente tem atletas de várias equipes, de vários grupos Mas todos guerreiros, todos atletas de corrida de rua Incríveis que estão aqui E que prestigiaram o circuito, participaram das quatro etapas E estão recebendo aí o seu troféu destaque Como os primeiros colocados nas suas faixas etárias Bom, obrigado Andrei Quero ver o troféu de todo mundo aqui Por favor, vamos levantar os troféus aí Aí ó, todo mundo mostrando o seu troféu Claro que é o prêmio, que é visível Agora, naturalmente a gente sabe que no coração tem um sentimento maior Não é Gilmara? Não basta apenas só ficar falando Tem que correr também Tem que correr também, porque corrida é vida, né Benilson? É muito bom Agora pra você, como é que foi essa experiência? Não é primeira, nem segunda, nem terceira Isso já várias vezes, né? Várias vezes, tem quase três anos que eu corro E a corrida pra mim tem um significado imenso Porque além da atividade física Que é muito favorável pro corpo, pra mente Significa liberdade Significa uma expressão que só quem corre Só os corredores sabem Obrigado a jornalista Gilmara Moura Bom, eu senti falta nessa corrida de Jamile pra Viloba Não sei por que ela não tava lá Fabi, até ele foi Mas só pra fazer o volume Porque a gente sabe que ele não vai muito longe, né? Mas Jamile, na próxima você tá convidada, viu? É com você Com certeza, Benilson Obrigada, viu? E eu vou estar ano que vem sim lá Que já está, inclusive, confirmada a próxima edição da corrida Obrigada for oil E aí E aí E aí